E aí pessoal acabei de fazer um quarentinha já esse é um quarentinha soltinho aqui que eu gosto direto não tá me vejo de conta vejo de conta que eu gosto esse quarentinha aqui olha o que eu preparei eu preparei uma charque no molho ao alho pardo uma charque no molho ao alho pardo todo mundo sabe preparar essa charque não quero ser sincero com vocês e aqui eu fui coloquei isso aqui ó isso é queijo queijo coalho que eu coloquei queijo coalho nela esse aqui o copinho de café já vai dar cinco horas já pessoal vai dar cinco horas eu tomo café cedo viu meu café cedo café tarde não meu café cedo minha rede já tá ali já ó isso minha rede já tá ali já a minha rede isso com esse charque no grau na medida a medida mesmo é um prato delicioso é um prato delicioso pegar cadeira aqui o prato aqui é delicioso o cafézinho aqui ó com leite e aí que vocês acharam da minha da minha janta esse é meu café já eu tô tomando café já essa hora cinco horas da tarde cinco horas da tarde já é e aí 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 o que é que você achou essa charque aqui você vê alguma coisa isso Vamos juntos aí Vamos se inscrever no canal Vamos compartilhar Pessoal, vamos compartilhar o vídeo Vamos compartilhar o link do canal Com os amigos aí Vamos ajudar o canal Não tenha vergonha não Vamos ajudar o canal aí Vamos juntos aí Um abração para todos os meus seguidores de perto e de longe Todas as irmãs, todos os irmãos, todos os jovens aí Estamos juntos misturados